Boa noite, repertório popular hoje traz composições criadas para o mais brasileiro dos instrumentos, o violão. Você vai conhecer duas formações diferentes que através de mãos habilidosas expressam os mais inusitados sentimentos, com arranjos modernos e ousados. O trio de violões formado por André Geraissati, Cândido do Penteado, CR e Rui Saleme, que formam o Grupo Dalma, eles fazem um som com nítidas influências de jazz. E Stenio Mendes, acompanhado pelos percussionistas José Eduardo Nazário e o Biracir de Oliveira, o Bira, eles trazem uma sonoridade quase mística com a sua craviola. Para começar, vamos curtir o som do Grupo Dalma, aqui na sua primeira formação. Essa é uma gravação de 1980, logo após a participação deles, com muito sucesso, no segundo Festival Internacional de Jazz de São Paulo. Você curte agora duas composições de Cândido Serra, Song for My Friends e Blues for Charles Mingus. E na sequência, Silvana de Rui Saleme. Então, Grupo Dalma. E na sequência, Silvana de Rui Saleme. E na sequência, Silvana de Rui Saleme. Amém. 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 Estou acreditando em vocês, né? Como unir economia verde e tecnologia? Acho que a gente vai poder ajudar ele de alguma forma. Conheça o jovem brasileiro que encontrou respostas na periferia e criou novos aplicativos para a vida. Criar uma ferramenta para que a vida delas possa ser melhorada de alguma forma. Neste domingo, 5 da tarde, no especial Cultura Meio Ambiente. Em busca do nosso Life App. Uma reflexão sobre os paradigmas do mundo moderno. Invenção do Contemporâneo. Nova temporada. Próxima quarta, meia-noite e quarenta e cinco. Neste domingo, no Matéria de Capa, produção de gêmeos em laboratório. Super-homens dotados de inteligência superior. Onde caminha a neurociência? E mais, enquanto dormimos, o cérebro turbina o sistema imunológico para combater doenças como inflamações, diabetes e câncer. Matéria de Capa, domingo, sete e meia da noite. Voltamos com o repertório popular, hoje com destaque especial para o violão. Nesta gravação deste programa, a gente tem o Grupo Dalma na sua primeira formação. E as músicas deste programa fazem parte do LP A Quem Interessar Possa, lançado em 1979. O Grupo Dalma, na sua segunda formação, teve a presença do violonista Ulisses Rocha. É um grupo que teve influência direta do trio de violões de Paco de Lucia, Felipe Caterine e Larry Coriel. Eles tinham aquela pegada de música flamenca e o Dalma fez uma coisa sensacional. Ele pegou aquela batida e traduziu isso para ritmos brasileiros, para uma coisa bem brasileira. Com composições dos seus próprios integrantes, acabou criando uma identidade sonora que influenciou várias gerações e fez muitos seguidores. Então vamos seguir um pouquinho mais desse concerto do Grupo Dalma. Legenda Adriana Zanotto 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 E até mesmo a asa branca Bateu as as no sertão Então se eu disse adeus sozinha Guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus sozinha Guarda contigo meu coração Guarda contigo meu coração Cai de novo Pra me voltar vivo pro meu sertão Espera a chuva Cai de novo Pra me voltar vivo pro meu sertão Mas quando verdidos teus olhos Se espalharam na plantação Eu te asseguro Não chore e não vivo Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore e não vivo Que eu voltarei Viu meu coração Viu meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com conta com a banda de lá Sacode a poeira Balança, 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 balança Sacode a poeira Balança, 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 balança Casa de ferreiro, espeto de pau Quem não baulinha, espinho, nunca vai se dar mal Casa de ferreiro, espeto de pau Quem não baulinha, espinho, nunca vai se dar mal Quem não dança, minha dança, é melhor nem chegar Que pro fogo o punhal tem que sangrar Tem que sangrar, tem que sangrar Tem que sangrar Se pode a poeira Sem balança, sem balança, sem balança Se pode a poeira Sem balança, sem balança, balança Música 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 Neste domingo conheço uma pesquisa da Associação Médica Norte-Americana que alerta para os perigos do DDT. O agrotóxico banido do Brasil e de vários países permanece ativo e pessoas expostas ao produto podem sofrer de doenças graves como Alzheimer. Repórter Araco, domingo, 5h30 da tarde, eu espero você. Até lá. Alô, jovem instrumentista e cantor até 28 anos de idade. As inscrições para o programa Prelúdio 2014 já estão abertas. Música Não perca a oportunidade de se apresentar com uma grande orquestra sinfônica no Rio de Janeiro e concorrer a prêmios internacionais. O programa Prelúdio 2014 já tem suas inscrições abertas. Entre em contato conosco através do nosso site. Música Hoje no repertório popular você curte as diversas sonoridades do violão e da craviola, instrumento que nas mãos de Stênio Mendes acaba se transformando em vários instrumentos diferentes. Ele trabalha muito bem as sonoridades e as afinações do instrumento. A técnica sofisticada de Stênio Mendes recebeu o prêmio Villa-Lobos em 1981. O seu som também fez carreira internacional, com apresentações na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. A percussão corporal e vocal também é alvo das criações de Stênio Mendes, tanto que foi criador da orquestra orgânica performática. Aqui a gente tem a participação de dois grandes percussionistas com ele, Bira e o Zé Eduardo Nazário, mostrando sua técnica nas tablas, esse instrumento indiano de percussão, mas que é um instrumento melódico também. Ele acompanha muito bem as melodias e as harmonias da craviola de Stênio Mendes. Então, um pouquinho mais do trabalho de Stênio Mendes. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?